E essas mudanças climáticas estão cada vez mais frequentes mesmo. Tanto que o começo da primavera a gente lembra bem, foi bastante quente em todo o país. Até mesmo aqui em Curitiba, que é conhecida como a capital mais fria do Brasil, bateu recorde de calor. Esse clima com altas temperaturas exige alguns cuidados com a saúde. Isso a gente sabe. O que poucas pessoas sabem é que o calorão pode favorecer o risco de infarto. O calor registrado no início da primavera superou as expectativas. A forte onda de calor que atinge vários estados do Brasil tem causado bastante desconforto térmico. Aqui no Paraná não foi diferente. E até em cidades como Curitiba, com temperaturas normalmente mais amenas, suportar as sensações dos termômetros acima dos 30 graus é desafio para a saúde. Segundo o médico, isso pode provocar alterações na pressão arterial e aumentar o risco de infartos e derrames. O calor causa uma instabilidade no sistema circulatório. E quem responde pelo sistema circulatório é o coração. Então, mediante um período de calor extremo, o coração tem que trabalhar com mais força, com mais velocidade. Isso realmente pode aumentar o risco de um ataque cardíaco, de uma arritmia ou até de predispor à manutencia cardíaca. A alimentação merece atenção também nos dias quentes e pode ajudar a enfrentar as altas temperaturas. Aonde vai nos dar mais conforto e hidratação? Frutas. Frutas e vegetais. Cruz, cozidos, saladas. Para dias mais quentes, ela dá algumas dicas. Que tal usar a criatividade para algo mais gelado? Geladinho de frutas? Só tem aqui dentro, gente. Água de coco natural e pedaços de frutas. Então, você pode botar a fruta que seus filhos quiserem, que vocês quiserem. Gente, é muito gostoso e refrescante. Tem até a opção bem prática para o café da manhã. Iogurte natural, aveia, chia e passas. Somente. Certo? Então, essa pode ser uma base dela. Pode ser substituído o iogurte por leite vegetal, leite de castanha, leite de coco, o leite mesmo de vaca, né? Quem pode tomar, pode utilizar. Então, quanto que é, mais ou menos, né? Para uma porção dessas. 200 ml de leite, duas colheres de sopa de aveia e uma colher de sopa de chia e mais passas à vontade. E aí, depois, pode colocar o que você quiser junto para deixar mais nutritivo ainda essa receita. Então, pode colocar as frutas que você gosta. Pode já deixar aquelas frutinhas já picadas, né? Você só faz a misturinha. Café da manhã maravilhoso e completo, refrescante para os dias de calor.